O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona Era o primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que fazia parte das comemorações da Páscoa dos judeus. A Páscoa foi a celebração instituída por Deus antes da última das dez pragas que caíram sobre o Egito, por Faraó ter se recusado a libertar os israelitas da escravidão. Naquela ocasião, cada família sacrificou um cordeiro e passou o seu sangue no batente da porta. Enquanto os israelitas comiam o cordeiro assado dentro da casa, o anjo do Senhor passou sobre o Egito, trazendo consigo o último dos dez juízos de Deus contra o Egito, a morte dos primogênitos. As casas cujas portas estavam assinaladas com sangue foram poupadas. O sangue indicava que ali um cordeiro já tinha morrido no lugar do primogênito. A palavra Páscoa significa passar por cima. Eu li uma história da Segunda Guerra Mundial que falava de uma aldeia na Europa que foi invadida por um grupo de soldados dispostos a eliminar seus moradores. A missão de cada soldado era entrar nas casas, matar todos, e na saída deixar na porta uma maca com o sangue das vítimas, para que os outros soldados não perdessem seu tempo entrando ali. Um morador da aldeia percebeu o estratagema, correu para sua casa, matou um animal e fez o sinal do sangue na porta. Ele e sua família foram poupados. Hoje, quando Deus olha para a humanidade e vê duas classes de pessoas, os pecadores salvos, que foram assinalados pelo sangue do Cordeiro de Deus quando creram em Jesus, e aqueles que ainda estão sujeitos ao juízo reservado aos pecadores que não foram salvos. Muitas coisas que você lê no Antigo Testamento são símbolos de Cristo, e a Páscoa é uma delas. O derradeiro Cordeiro de Deus já foi morto, lá na cruz, no lugar do pecador, e o seu sangue está agora disponível para assinalar todo aquele que decidir crer em Jesus. Os israelitas, naquela noite fatídica no Egito, só tinham uma forma de se proteger do juízo de Deus, o sangue de um Cordeiro. Você hoje só tem um meio de escapar do juízo eterno, o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus. Portanto, qualquer mensagem chamada de Evangelho, que não fale do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, como o único meio de salvação, não é o Evangelho que você encontra na Bíblia. Qualquer mensagem que fale de salvação, baseada em boas obras, exclui o sangue do Cordeiro. A carta aos hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão ou retirada de pecados. Naquela noite, lá no Egito, todas as famílias dos egípcios perderam os seus primogênitos, exceto aqueles hebreus, que foram identificados pelo sangue do Cordeiro. Deus havia prometido que quando visse o sangue, passaria por cima daquelas casas. E em você? O que Deus vê? Os seus pecados? Ou o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que nos purifica de todo o pecado? Nos próximos três minutos, Jesus irá marcar um encontro com seus discípulos. Visite www.trezminutos.net